Quem ama a vacina? Quem ama a vacina? Quem ama a vacina? Vacine seu filho! Deixe ele correr, deixe ele pular e deixe ele viver. De 6 a 31 de agosto, as crianças de 1 a 5 anos devem ser vacinadas. Vamos acabar com a poliomanite e o sarampo. Mais que uma gotinha, uma prova de amor. Quem ama a vacina? Quem ama a vacina? Quem ama a vacina?